Boa tarde Roberto, boa tarde aos ouvintes da Rádio Interativa Hoje nós finalizamos essa competição com as finais Foram grandes jogos, ontem mesmo nós tivemos as semifinais Principalmente na categoria sub-13 Foram duas grandes partidas, uma sendo decidida nos tiros penais Com a presença dos pais, isso é importante, prestigiando, apoiando seus filhos E isso serve pra gente finalizar aí, né? Onde o objetivo não é a questão técnica, né? A gente dividiu os atletas, podendo integrar eles, fortalecer os laços de amizades E oportunizar pra todo mundo competir Aproveitamos, fizemos essa homenagem ao nosso saudoso It, né? O Avelino Elias Esser E também enfatizar a importância dele pra nosso, que foi um patriarca nosso aí E hoje nós finalizamos essa competição Muito feliz pela participação dos atletas Nessas duas categorias E esperamos que sejam jogos bem disputados Como foram os de ontem e os da primeira fase também Alter, quantos atletas a gente tem hoje inseridos nessas escolinhas do futebol? O futebol de campo de capitão aqui, Leone das Marques Eu acredito que em todas as categorias, incluindo o sub-17 e até mesmo o sub-20, né? Que também, aí, acho que chega aí a 150 atletas, né? Temos também o distrito do Alto Alegre e o distrito do Bom Jesus Eu acho que aproximadamente 150, um pouco a mais, um pouco a menos Também vale ressaltar aqui que dia 11, domingo Agora nós também estamos nas três finais de um regionalzinho Que nós fizemos pra integrar eles também Pra poder dar essa rotatividade E graças a Deus aí chegamos nas três finais Na categoria sub-13, sub-15 e sub-17 Vamos participar nessas categorias, nas finais ali na cidade de Nova Prada e Iguaçu A gente tem uma safra boa vindo das categorias de base aqui do nosso município, né? Jogadores se destacando aí na região É, graças a Deus, né? O nosso trabalho sempre é social O nosso objetivo maior é a formação do bom cidadão É integrar, é tirar hoje da tecnologia que vem tomando conta, né? Do celular, aí, das drogas, das atividades ilícitas aí Mas também temos que trabalhar a parte técnica Trabalhar a questão do rendimento, né? Apesar que um atrapalha o outro O rendimento atrapalha as ilícitas do social E vice-versa, mas a gente tá, graças a Deus Estamos conseguindo aí Ter êxito nas duas situações, né? A questão, estamos com bastantes atletas Visando o social Esses dias fomos até a cidade de Cruzeiro de Iguaçu Participar no aniversário Onde a gente, do município lá Onde a gente objetivou a participação de todos E agora nós estamos trabalhando o rendimento Chegamos em algumas finais Nas fases estaduais Em diversas categorias Então, apesar do objetivo da escolinha Da administração Como gestor aí Nosso secretário Jardel É a integração É o social Nós conseguimos também Às vezes Trabalhar o rendimento Com resultados expressivos Em nosso município Em todas as categorias 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 Obrigado.